Jogando aqui com o canal Hype16. Salve rapaziada. Tamo junto aqui, vamos explorar um mapa novo aqui no Roblox. Cara, muito legal, Salve. O gráfico dos carros tá top. O torre é de baixo. É, eu notei. Tá enroscando. Eu quis dobrar, trancou na calçada. Quer seguir um carro novo? É. Vai dar uma volta inteira pra sair por aqui. Deixa eu só puxar aqui meu logo aqui do meu canal pro lado. Pra não atrapalhar a visão. Vai para o outro lado. Nem se enredo, tô ainda. Dá outra presença. Dá outra presença, hein? Dá outra presença. Estão meio grátis, vai no barco, né, para o fã, né, para o que eu enxergo, né, não, ele não vai no barco, mas eu enxergava aqui, é só, não importa, não façam isso, se gosta não só no barco. É rico, não dá o barco, né. É um esguinado, né. É um esguinado. É um esguinado. É um esguinado. É um esguinado, porque será que ele é novo? É um esguinado, é um esguinado, é um esguinado, né, não sei se ele é novo, né, não sei se ele é novo, né. É um esguinado. É um esguinado. Cara, a trânsito não consegue o mundo daqui da rua. Tá bom, tudo isso? Olha, tudo que eu estou liberando, mas eu estou acostumado a ele. Eu não tenho que pegar uma janela, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Calma, calma, calma. Não é tripânico. Não é tripânico, ele está correndo um buraco. Não é tripânico. Onde que desceu o carro? Não tem jeito. Eu não consigo descer do teu carro. Eu já desci. Só apertar o B. Mas não estou conseguindo. Não sei. Tu me bugou no teu carro. Tá, peraí. Eu vou entrar no meu carro de novo. É... Qual que entra no carro? Só... Eu não sei. Eu só passo sensível do carro. Eu só passo sensível do carro. Tá, tem pressionante. Não consigo. Bugou? Buguei o carro? Não, eu estou aqui. Eu não sei o meu momento. Buguei dentro da tua Porsche. Clica aqui, ó. No teu. Nesse coisinha aqui, ó. Nesse coisinha ali. Que coisinha ali que tu está me dizendo? Nesse aqui, ó. Ah, tá. Tem um reloginho. Tá. Agora entendi. É o que está piscando ali. É para tu pegar as missões diárias, que é de jogar tantos minutos. Aí tu vai... Hum... O boneco bugou a cama para frente. Tem quantos mil? Ó, onde tu enxerga isso? Lá embaixo. Lá no mesmo canto onde está o reloginho. Espera aí. Só que bem na ponta. Que nem tem no meu ali. Ah, tem vinte e nove mil. Vinte e nove? Vinte e nove. Dá para comprar uma moto? Eu já sou um perigo de carma ali no jogo. Vamos... Vamos... Vamos spawnar aqui, ó. Sei lá, vai que tu quer comprar uma moto. Não, não. Eu quero comprar uma moto. Eu gosto de moto e carro. Tu tem os dois na... Na vida real. Não é? Porque não pode ter no jogo. Tem aquilo lá na concessionária. Tá, vai no... Não vai no... Não vai no buio aqui, cara? Pode ser. Eu acho que dá. O que será que está abrindo? É? Aqui, ó. De seis mil... Tem uma moto. Dois mil e dezenove. Meu, tem até umas... Townerzinha ali, hein? Espera eu carregar aí, que eu tô olhando. Só tem uma moto? Não, tem mais pra lá. A mulher é mais cara, hein? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tem uma chuta do mundo. De dois mil e dezenove. Tem umas motos de cem mil ali. Cento de vinte mil. Tá vendo? Eu tenho um Porsche pra ver. Quero que ela estava mudando de cem mil ali. Tá, né, maconisco. Tchau! Tem uma chuta que... Então, e agora para sair aqui do salão? Hã? Voltar para veículos? É, vou para veículos. Vem que já saiu lá, pô. Vamos lá. Meu, quer ver esses pedaulzão aqui, não? Isso, lá está, veja. Peguei assim. Tchau. 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 Eu acho que eu peguei no posto do camoto. Achou? O mais maior que é a 150. Olha a gente que ele é top. Que top? Deixa eu ver só as notas. Até que o demoto eu estou dirigindo melhor que o demoto. Só fui falar que eu fui para o mato. Agora eu estou ouvindo. Vamos lá. Nossa, de moto tem onde ir mais. Deixa eu descer na moto. Deixa eu ir lá. Vamos lá no coisa do carro ali, no Y. Um embui aqui. Ah não, aqui, agora eu vi aqui. É que estava o meu logo do canal em cima. Tem carro, moto, lim, helicóptero, barco. Entendi, agora entendi, agora tudo faz sentido. Quero comprar um barco. Quero comprar o Turbo, o Turbo é 15 mil. Vamos ver, vamos ver galera como é que é o barquinho. Eu senti 30 mil. 12 mil, 99 mil, 50 mil. Como eu só tenho dinheiro para comprar o D12 mil, vamos comprar o D12 mil. Vamos ver. Vamos ver. Vai para, eu meti a suspensão do meu Porsche. Agora ela some. Agora ela some. Vamos ver. Olha aí rapaziada, eu dou o único vídeo por aqui que eu gostei. E aí o Prodivo é sucesso. Se inscreve aí no canal, não sei se não é o jeito que eu tô aqui. Se inscreve aí no canal, eu vou deixar o seu barco aqui. Um forte abraço e tudo. Valeu eu pra seguir. Vamos fazer o lanche aqui galera? Vamos fazer o lanche aqui? Vamos lá. Vamos fazer o lanche aqui. Para o meu próximo vídeo galera. Se vocês gostarem, deixem nos comentários ali. Que daí eu vou explorar mais o mapa. E juntar mais dinheiro pra comprar mais coisas, né? E aprender também como é que... Os dirigentes... Veículos aqui. Os avalanches, pelo menos, eu não tenho perigo de bater em nada. Parece profundo, né? O que que eu fui falar? Que eu não tinha perigo de bater em nada. Foi no fundo da água. Rampei ali, como você diz, a margem. Ah, tá louco. Falou, galera. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E valeu. Fui.